Saldo na conta, deixa aí. Dobrar o saldo na conta. Serança é importante. Vamos lá. Dá tudo por aí. Escolha um casal pra ganhar 10 mil a mais nas apostas do próximo ciclo e outro pra ter 10 mil a menos nas apostas do próximo ciclo. Resumindo, vocês vão escolher dois casais. Em vez de começar o ciclo com os 40 mil de sempre, um deles vai começar com 50 mil e outro com 30 mil. Entendido? Então vamos lá, vamos às escolhas. Lembrando que pode ser todo mundo, inclusive quem tá aqui embaixo. Adriane Albert, quem vai ter 10 mil a mais e quem vai ter 10 mil a menos? Vamos pelo bom primeiro? Você anuncia quem tem 10 mil a mais e eu anuncio quem tem 10 mil a menos. Vamos lá. Nós vamos dedicar esses 10 mil a mais pra um casal que a gente teve um mal entendido e a gente teve uma conversa muito legal e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Então nós vamos dar 10 mil a mais pra Michele e pro Passa. Então Michele e Passa, caso vocês saiam, 10 mil a mais no próximo ciclo. E quem tem 10 mil a menos? Por motivos óbvios, Cartoloco e Gabi. Cartoloco e Gabi, 10 mil a menos no próximo ciclo. Porque eles encabeçaram a fila, né? Essa é a herança da DR do casal Adriane Albert. Vamos lá, André e Nain. Quem fica com 10 mil a mais no próximo ciclo e quem fica com 10 mil a menos? A mais, Haddad e a Lu. Haddad e Lu, 10 mil a mais. Um beijo pra você, Lu, 10 mil a mais. A menos? Agora a menos. Devolve esses 10, Passa. Toma, devolve o caderno a te deu, nós vamos tomar do Passa. Passa e Michele, 10 mil a menos. Caso vocês saiam, essa herança fica pra Michele e pro Passa, 10 mil a menos e 10 mil a mais pra Haddad e Lu. Muito bem. Barones e Rogério, quem fica com 10 mil a mais, quem fica com 10 mil a menos? 10 mil a mais eu vou deixar pro Adbala e a Elisa. Adbala e Elisa, 10 a mais. 10 a menos eu vou dar pro Vladimir Pucci, cartou louco. Cartou louco, 10 mil a menos. Ok, beleza. Anotada a herança. Vamos lá, Brenda e Matheus, quem fica com 10 a mais e quem fica com 10 a menos no próximo ciclo? 10 mil, tá? Quero deixar claro. Quem fica com 10 a mais, Rogério Baronesa. Rogério Baronesa. E quem fica com 10 mil a menos, Carol e Mussunzinho. Carol e Mussunzinho. Ok. Heranças anotadas e muito bem anotadas, registradas e com firma reconhecida, tá? Quem for eliminado vai ativar essa herança. É verdade, eu dou fé. Ok? Prontinho. Muito bem, meus amores, chegou o momento do calafrio na espinha. A votação que definiu a terceira DR dessa temporada está encerrada. Ai, meu Deus. Pra um dos casais que aqui estão, não tem mais prova, não tem mais atividade, nem saldo na conta conjunta. Pra um casal, a aposta está perdida. Adriane e Albert, vocês apostaram alto no jogo da argumentação, né? Encontraram um jeito de partir pra briga armados até os dentes com palavras. Uma boa aposta, mas é perigosa. Afinal, há três coisas que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. André e Nain, vocês começaram apostando pesado. Depois tiveram que recuar. Mas mesmo assim, nunca fugiram de um desafio. Nem dos físicos e nem dos psicológicos. A André chegou a pensar na desistência. Mas a aposta que vocês fazem um no outro não permitiu que isso acontecesse. Falando em desistência, nessa madrugada, quem falou em desistir foi você, né, Rogério? O seu motivo pra cogitar esse abandono foram as lágrimas da baronesa. Um gesto que pode tocar o coração de alguns, mas que também pode dar uma sensação de descaso pros outros. O importante é que vocês apostam na defesa um do outro. E essa aposta é uma aposta necessária. E é claro que eu não trouxe esse tema aqui por acaso. Ontem, na formação da DR, a sala de apostas foi o assunto. E vocês, Brenda e Matheus, que jogam pro tudo ou nada, estavam no centro dessa discussão. Jogar com tudo nem sempre significa jogar bem. Usar todas as ferramentas possíveis na busca pela vitória pode ser uma grande aposta. Mas pode também custar a admiração de muita gente. Bem ou mal, certos ou errados, o fato é que essa noite as únicas apostas que valem são as do público. E essas apostas estão encerradas. Eu vou anunciar agora o primeiro casal salvo nessa noite. Eu quero lembrar vocês que a ordem do anúncio não tem nada a ver com a relação nem quantidade de votos. Está entendido? Eu quero dizer que o Brasil votou e votou muito. E o primeiro casal a voltar para a mansão Power são vocês. Que continuam na disputa, que vão ter a chance de chegar lá e jogar mais um ciclo. Igual, diferente, não importa. O público decidiu. Quem continua apostando aqui no Power Couple são vocês. Adriana e Albert. Parabéns, casal. Aproveitem essa volta. Aproveitem esse presente do público mais uma vez. Obrigado, Brasil. Obrigado, família. Obrigado, Mesamor. Continue acreditando na gente. Obrigado por tudo. De que vale tudo isso, se você não está aqui. Obrigado, Adriana. Vão com tudo. Leva a grana. Parabéns. Obrigada por tudo. Corra lá. Meu Deus do céu. Obrigado, Adriana. Beijo para vocês. Parabéns. Receba. Ai, são muitas emoções, né? É. Eu sei, amores. Nessa hora, fica um pouco mais difícil manter a esperança.